A vinda do deputado estadual Edmir Chedi a Mojiminim aconteceu na manhã de ontem, quando ele foi recebido pelo prefeito Paulo de Oliveira e Silva em seu gabinete. Na ocasião, ocorreu o anúncio de recursos importantes para o município. Chedi confirmou a liberação de R$ 300 mil através de emenda voluntária destinada à infraestrutura urbana. Essa verba está prevista para chegar em setembro. Já através de emenda impositiva, Mojiminim receberá no próximo mês o repasse de R$ 100 mil solicitado pelo vereador Geraldo Vicente Bertanho, GB. O valor será utilizado para a aquisição de insumos às unidades de saúde, ajudando no enfrentamento à Covid. Essa verba foi trabalhada já há algum tempo com o deputado, desde o ano passado, em que a gente pedia para ele, entre outras coisas, uma ambulância no valor de R$ 150 mil, e também algumas verbas para o município trabalhar na infraestrutura. E a gente estava aguardando a liberação dessa verba. E ele esteve pessoalmente ontem no município, conversou com o prefeito para avisá-lo pessoalmente, que está destinando R$ 550 mil. R$ 100 mil é para consumo de... para as unidades básicas de saúde, para custeio, mais R$ 300 mil para a prefeitura usar na infraestrutura da cidade, e aí o prefeito é quem vai definir para onde vai esse dinheiro, e R$ 150 mil para uma ambulância que deverá ser entregue agora no mês de junho na cidade de São Paulo, que vem também para a saúde. Então são conquistas para a cidade, que a gente vinha trabalhando, e como ele é um deputado do meu partido, do DEM, do Democratas, a gente acabou fazendo algumas reivindicações no ano passado. Algumas vieram agora, outras poderão vir no futuro.